Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Ginecid Ferreira do canal Ginecid Titânico. Estou indo para mais uma feira de gado aqui da cidade de Itabira, terra da maior feira de gado da região. Estamos na segunda-feira do mês de fevereiro e gostaria de agradecer a todos que me seguem, né, continue curtindo, compartilhando, comentando e vamos que vamos, beleza? Vamos lá! Pode passar aí, pode passar! Tá com quanto o valor? Se quiser, eu peço 2,3 de 50, né? É bom é aí É bom é aí Tá aí, Coltense! Seis e quinhentos! Seis e quinhentos aqui Esse ganho né! Не ميو! É É a máquina lá! Tá quanto o valor? 5 para essa vaca aqui, prato essa dali Rota 2,3 reais Tá certo 6 mil 6 mil 6 mil 6 mil 6 mil isso aqui 4,2,5,4,5,5,5 4,5,4,5,5,5 4,5,5 Mais um 9,72 Falar com? Zé Belo Beleza O senhor está pedindo quanto? Cinco mil e quatro Vamos vender com mais barato, chega pra cá O senhor está pedindo quanto? É, dois mil e oitocentos Dois mil e oitocentos Dois mil e oitocentos Dois mil e oitocentos Com incremento Deu preço Quatro sete centos Dá peito Ve? O que você está pedindo em conta? Dou por R$3.800, peço R$4.000, dou por R$3.800 Quem tem R$4.000 aí para dar em uma vaca com viseu bom R$4.000, uma vaca com viseu bom R$3.000,00 Qual o valor dele? R$4.500 R$4.000,00 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 Isso é para vender ligeiro, mais barato da filha. Está quanto o valor? Seis e meio. Valeu. Manso, não é? É, mas... Não, não. O senhor está liberado. Se quiser, o senhor está liberado. E se achar uma casa, disse que ela pode ir para cada um. Tem até rir dela trabalhando no carro. Carraçando em seis. O senhor está vendendo a conta? Estou pedindo seis, mas eu prefiro vender. Seja. Seu, este telefone de negócio. Faça, eu não recall, hein? Telefone... ...ela-se só aparece de casa? Tenho de cabeça, não. Tenho de cabeça... Tenho de cabeça de cabeça... Vou nem telepapai, eu não vou ficar de cabeça rindo. Tenho de cabeça no telefone. É, mas se aparte. Deveho, estou vendo eles trabalhando. Não dá para ver. E aí, ó, você faz o que você quiser, e aí é caralho. Três e quatrocentos, né? É. Doura, vê até o dia dele, irmão. Você tá pedindo quanto? Cinco e oitocentos. Cinco e oitocentos. O senhor pediu quanto? Tá pedindo quanto? Oito e três, irmão. Oito e oitocentos. Oito e oitocentos. Você tá pedindo quanto? Oito e oitocentos. Oito e oitocentos. Oito e oitocentos. É dez e duzentos. Qual valor? 14 mil R$15 mil R$14 mil R$15 mil O pior é que a gente pode na manhã Vai sair mais o homem aí na filmação dos bois, rapaz Nada, ele filmou nós R$15 mil 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 Pois é, não tem que dizer o valor porque Vocês sabem, né? R$15 mil 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 Vamos lá atrás dele Pode passar ali Pode passar ali Olha só Vem 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 Seu tá pedindo em clássico Novo pelo velho Isso é para vender, vim, com preço É quanto o valor aqui? Oba, meu filho A R$ 2,3 entra um pelo outro aí, ó Esse daqui, ó Esse daqui, ó Esses daqui Seu pode deixar um telefone para contato? Pode, pode dizer 96414718 Falar com? Devaldo, Devaldo Gatti, Carnaíba Ok, obrigado Rapidinho Rápido em enquanto Siga e senha Pode ser Pode ser Pode ser Não 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 Tá bom Ok O telefone dele Esse daqui, ó 3200 só aqui, ó Esse daqui é 4500 A mojadinha Esse daqui é 3500 Desenho Desenho aqui, ó 2200 2500 2500 4500 Ok Isso é 285 Diz o número do telefone dele lá do carro 9947 5630 Falar com? Indomar Indomar De flores, né? Cadê a mãe disso? O que o senhor poderia dizer o preço aí? O que o senhor poderia dizer o preço aí? 1700 1700 165 aqui é 1700 O senhor tem telefone pra negócio? Não Não, é? É É Obrigado Claro Deixa ele só ajeitar aí Você tá pedindo quantos? Esse cara foi pedindo por 3000 3000 E o senhor terminaria eu quero ter 2800 dele Ok Qual o preço desse saquinho? 2 pontos lá só tem O preço? Oi? 1900 Tá de ponta só tem eu Não é o preço Não, você pode ser o preço É É É Qual o valor? 377 377 377 277 277 277 287 287 288 30 29,37 289 299 299 299 491 30 32 32 33 Caju em castanha Vai vagando Até pra cá Foguinho Tens foguinho pra trás Vai panguinho Eita meu Deus do céu Que um negócio tão de vagão este Você pode dizer O preço do Luzboi? Esse Luzboi aí é 5.200 E as duas garrotas aí Essa vermelha branca é 5.300 E essa outra Essa pintada aqui e a vermelha lá É 4.600 O seu tem telefone pra contato? Eu tenho telefone de cabeça Eu não lembro não Se eu lembrasse eu ia dizer agora Tá certo Trouxe perto da Luzboi Com o Luzboi Com o preço Com o preço Com a branca Vou lhe vender ela por 2.700 Tem qualquer alho amarelo lá Com o casal Com o preço Vou lhe vender duas por 5.200 Olha Tá beleza É assim, é trabalhando, né? Pois é E o canal, como é que anda? O canal anda bem Pois é, pessoal, essa aqui é a feira do carro Você poderia dizer os preços? R$5,300 R$2,600 Tem um preço de renda Tem telefone para contato? Pode dizer R$8,8 R$34,32,49 Falar com? Alexandre Ok 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL